Em época que se fala tanto da importância de se vacinar, está chegando ao fim, mais uma vez, o estoque de vacinas pentavalente aqui em Blumenau. A imunização é feita em recém-nascidos para proteção de cinco doenças, entre elas tétano e meningite. Hoje de manhã, a nossa equipe procurou a Secretaria de Saúde de Blumenau, que acredita que um novo repasse de doses vai acontecer ainda este mês, mas ainda não há prazo. Em janeiro de 2020, nós chegamos a receber em dois momentos, dia 16 e no dia 22, um total de 2.420 doses da pentavalente. E é essas doses que estamos terminando agora de distribuir na rede. Em fevereiro, a nossa remessa não chegou ainda. Então, até o momento, o que nós temos é uma quantidade mínima. Acreditamos que ainda venha essa remessa até o fim do mês, porque como já é previsto, já foi informado, noticiado pelo Ministério da Saúde, houve uma diminuição na entrega, um racionamento, devido a um grande lote que foi reprovado dessa vacina, que é adquirida, ela é importada e ela foi reprovada. Então, consequentemente, houve um racionamento. O Ministério da Saúde já solicitou a compra, ela está sendo produzida, distribuída aos estados que repassam aos municípios. E a orientação que nós damos à população é que ela ligue para a sua unidade de saúde, se informe se tem o quantitativo que tem de doses. E como a vacinação, ela é independente do território, você pode tomar em qualquer unidade. Pode ser próxima à sua residência ou outro bairro, ela independe do local. Restam poucas doses no AG do centro e no AG da escola agrícola. Exato. Os demais AGs já não têm mais estoque da pentavalente.